A placa que deu o que falar nas redes sociais com a média de acidentes do cruzamento fica aqui no bairro Saraiva, Rua dos Carrijos, com o Coronel Antônio Alves. Isso aqui mostra o quanto os moradores e comerciantes aqui da região estavam de fato cansados do que estavam presenciando aqui no cruzamento. Não é mesmo, Andressa? Você que trabalha aqui? É, já tem toda semana, tem em média 3 a 4 acidentes aqui. Só aqui nessa esquina. Uma situação que começa a mudar, gente. Porque a placa era praticamente a única coisa que existia no cruzamento e agora vocês estão vendo finalmente mudanças. É, hoje, porque a placa foi colocada semana passada e eles fizeram as marcações no chão e colocaram o pare hoje. Então hoje a gente sentiu que não está tendo tantas frenagens mais como tinha semana passada. Até porque eles fizeram também um quebra-mola durante o final de semana. Na época a placa foi colocada no... acho que foi quinta ou sexta-feira. Então, desde então, eles vieram e fizeram um quebra-mola. Então, hoje, pelo menos, a gente não está escutando tantas frenagens aqui na esquina. Ou seja, está sendo imediato o retorno. Era isso que vocês esperavam, né? Afinal, o cruzamento estava colecionando graves acidentes, câmeras de segurança, inclusive registraram o momento em que um caminhão avançou aqui o cruzamento, acabou atingindo um carro que ficou bastante danificado. Mas esse é apenas um dos registros, não é mesmo? Sim. Aqui, geralmente, esse registro foi na semana passada, que foi o que mais deixou a gente assustado, porque foi um acidente mais grave um pouquinho. Porque os outros motoqueiros aqui, coitados, não tem como. Era toda semana. Então, realmente, aqui estava muito perigoso durante esse período. Ao mesmo tempo, fica uma sensação de que agora vai, agora vai dar certo, o cruzamento finalmente vai parar de dar dor de cabeça para vocês? Sim, eu acredito que sim. Pelo menos agora tem placas, né? Porque não existia. A barcação no chão estava bem apagada, então aqui ficava difícil de entender quem tinha a preferência, né? Então, eu acredito que agora esses acidentes vão diminuir. Pelo menos, é o que a gente espera, né?